Essa é mais uma da sequência estilosa do DJ Carlos Pedra Eu sou um dia mais forte que ele realmente é Ele diz que é uma hora de ir embora Ele diz que é uma hora de ir embora Não tem ninguém que dizer em este lugar Música But when it is quiet, I know what it means And I'll carry you home, I'll carry you home If she had wings, she would fly away And another day God will give us some Trouble is the only way It's down, down, down As strong as you are Tender you are I'm watching you breathing For the last time A song for your heart But when it is quiet I know what it means I'll carry you home As strong as you are Tender you are I'm watching you breathing For the last time A song for your heart But when it is quiet I know what it means I'll carry you home I'll carry you home DJ Carlos Pedra Carlos Pedra A sequência que faz a diferença 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 O que é isso?